Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem fala é Mauro Motocca com mais um vídeo. Deus na frente, mano, vá para o tempo. Quero agradecer a cada um de vocês que estão chegando no canal aqui. Não esquece de clicar no sininho para estar recebendo vídeos novos. E nos segue nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Facebook Mauro Oliveira, Instagram Mauro Motocca. Estamos chegando aqui na cidade de Guarulhos. Quero mandar um salve. O rapaz que me impediu esse vídeo aqui. Perguntando sobre o meu contrato, tá ligado? Aqui é a Avenida Guarulhos. Acabamos de sair da Penha, do Malé, que já é a Avenida Guarulhos. Sentido 100. E vamos ver como é que ficou a câmera nesse capacete também. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos, mesmo que está chegando aí de coração. Você tem que agradecer aí. Eita, a câmera não está me parando. Peguei esse suporte, esse microfone, essa câmera. Estou do lado do meu amigo Baio DudaCell. Quem não conhece DudaCell, segue ele no Instagram aí também. DudaCell, o rei das câmaras. Gotoa, Aero, SJCAM, M20, todas as linhas. E ele também, ele arruma a câmera, faz o esquema para colocar os microfones. Então, galera, o suporte desse vídeo aqui é... É que o menino me pediu, falou, Marcio, trabalha em contrato, certo? Certo. Vou até mandar um salve para ele aqui. Também vou mandar um pouco. E eu vejo o nome dele aqui, porque eu não estou lembrado o nome dele. É o Rafael Vicente. Faz um vídeo falando sobre seu trompo. Salve Rafael Vicente. Pena que ele não mandou a cidade da onde ele é. Mas, enfim... Eu trabalho num contrato, né? Já tem um vídeo meu falando dos aplicativos aí, que eu estava nos aplicativos. Só que aí não deu certo. Fiquei para lá. E aí eu arrumei esse contrato, né? O contrato é de segunda a sexta, para quem não sabe. Eu trabalho com prótese, prótese dentária. Trabalho com laboratório, né? Prontete, que fala. E lá é o seguinte, eu entro às nove. E eu, tipo assim, terminei. Acabou, lavou, que fala, né? Tem dia que eu termino um ano. Agora, começo de ano, com essa pandemia que está tendo aí. Está meio difícil os trampos. Tem pouco trampo, na verdade, né? E aí nós estamos parando cedo. Tipo, duas horas, uma hora. Aí, irmão, você faz o quê? Para ou vou embora, entendeu? Uma vez ou outra, você precisa que volte lá para fazer alguma coisa que ficou para trás. Ou que tenha um horário que não ficou pronto. Mas, praticamente, meus trampos já saem com trampos todos. Salve, Rafael. Obrigado aí por eu perguntar aí, beleza? E eu saio com todos os trampos. Geralmente, eu saio com roteiro, né? Já conheço todos os clientes. Um ou outro que não... Que é que eu não conheço. Mas, a maioria dos clientes é que eu já conheço. Nós vamos com os clientes todos os dias, né? Então, já ficou... No começo, foi complicado pegar as manhas e tal. Mas, depois, quando eu entrei lá, a pessoa que faz o roteiro falou... Dá um mês para você pegar os endereços todos, o nome dos clientes. Porque vinha o nome do cliente, tem essa folha aqui, tá ligado? Aí, vem o nome do cliente aqui na frente. E aqui, o paciente. Só que, aqui, ele ficou no lugar do paciente, ele estava colocando o endereço. Para onde que eu ia, tá ligado? Aí, o pessoal falou, ó, mano, você tem que aprender que o outro rapaz estava aí. Você colocava o nome dos clientes. Eu falei, é, mas ele estava aí há oito anos, né? Quando eu pegava as manhas, aí você faz isso. Aí, eu fui, não fui, não fui, não fui, não fui, não fui. Pegar as manhas, tipo, dois, três meses, pegar as manhas. Porque eu sabia que eram todos os clientes que eu ia todos os dias. Então, foi fácil para pegar as manhas, tá ligado? Da onde que eu ia, da onde eu não ia. Ali é o shopping, shopping internacional de Guarulhos. Nós estamos aqui pela rua de trás. E aí, eu fui pegando as manhas com seis meses, eu acho. Nem deu isso. Eu já tinha pegado as manhas de todos. Os endereços, tudo, para onde vai, para onde não vai. Um ou outro que aparece assim, que nem hoje eu vou nenhum, só que não é cliente. É só para deixar um material deles lá. Aí, eu põe no Google, mas a maioria que eu já conheço, já faço roteiro, papo, que nem hoje. Eu comecei lá pela Vila Matilde. Aí, fiz um lá na Cidade do Recavalho, fiz um lá no Turuçu. No Turuçu, estou chegando aqui em Guarulhos. Daqui, eu vou para o Fazedor, um na Cantareira. Na Avenida Cantareira, lá em cima, perto do outro. E, depois desse, faço Santana. De Santana, eu vou para Perdizes. De Perdizes, eu vou fazer esse endereço novo. Aí, eu vou voltar um lá na Inconfidência, lá que... Tem um no Belém, um na Confidência. Como eu já estava lá na... No Recavalho, aqui em Guarulhos, eu falei, ah, então, eu já vou subir para Guarulhos. E Guarulhos, eu faço Santa, faço... Faço... Coisa e depois eu estou para Guarulhos. Oh, vou para Santana, né? Foi o que eu fiz. Cantareira, eu vou para Santana. Ah, Mauro, mas quanto você ganha no seu contrato? Mano, meu contrato, eles me pagam um valor fixo, tá ligado? Eles me pagam três e meio. Eles pagam três e meio já com tudo, tá ligado? A gasolina, tudo incluso, vai. E aí, os meus gastos, tudo eu tiro desses três e meio. E não tem vale, eles me pagam uma paulada só. Todo quinto dia útil, eles me pagam o valor fechado. Aí tem uns descontos lá, pega uns três e trezentos, três e duzentos. É muito. É pouco. Não é nem pouco, nem muito, tá ligado? Quando você roda bastante, que nem final de ano, o bicho pega. Final de ano, eu não consigo parar cedo, mas nem me instiga. Eu consigo parar cinco horas, às vezes seis horas, porque sai com muitos trampos e muitos com os horários. O que quebra nesse trampo aqui é com o horário. Porque às vezes, tipo, eu saio com o horário. Eu tenho lá em Santana com o horário. Eu tenho que sair de Irapa e ir para Santana para voltar fazendo tudo, entendeu? Aí eu tenho que ir para Santana, fazer centro, voltar tudo de novo para fazer para cá. Aí quebra as pernas. Então você tem que ir lá no centro, voltar na base para retirar de novo. Isso aí atrapalha um pouco. Mas de resto, mano, de boa, aí eles pagam três e meio com gasolina e tudo, tá ligado? O gasto todo é meu aí agora. Não tá ruim, mano. E aí que a situação tá, porque o piso do motobol acho que tá dois e seis, dois e quatrocentos, dois e seiscentos, dois e quinhentos, um negócio assim. Então, mano, do jeito que a situação está, não tá ruim, tá ligado? Entrega com esses caixinhos aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Espera aí, até já volto aqui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!